Olá, para você ligado aí na programação da TBO, olha só, mais uma vez uma atleta aqui de Mato Grosso vai representar o nosso estado defendendo a seleção feminina de futebol. Quer saber quem é? Confere aí na reportagem. A meio de campo Ana Vitória do município de Rondonópolis foi mais uma vez convocada para a seleção principal do Brasil. A atleta revelada pelo extinto Rondonópolis Esporte Clube é lembrada pela comissão técnica desde 2020. Atualmente a jogadora de Mato Grosso é um dos destaques do Benfica de Portugal. Ana Vitória e as guerreiras do Brasil enfrentam a Espanha na próxima quinta-feira dia 7 no estádio Rico Pérez em Alicante na Espanha e a Hungria também em solo espanhol em São Pedro del Pinatar na Pinatar Arena no dia 11 de abril. A atleta foi chamada para a vaga da meia-luana do Paris Saint-Germain. O departamento médico da seleção feminina foi informado pelos médicos do clube francês que a atleta sofreu uma lesão na cartilagem da patela do joelho esquerdo impossibilitando a apresentação da atleta no período da data FIFA. Aqui Leandro Maia diretamente para o Boletim 90 Segundos. Sorte para a nossa seleção brasileira feminina. A masculina, não sei não, hein? Será que ganha a Copa? Até a próxima edição, pessoal. Tchau, tchau!